E às vezes busca assim, ah, no relacionamento, no casamento, ah, é aquele, vou casar com o homem dos meus sonhos, mas aí, é, vou casar pra ser feliz com o homem dos meus sonhos, mas o homem dos seus sonhos olha pras outras mulheres, vê pornografia, é, se envolve lá no Instagram, no, no, entra em grupo de, como que é aquele, Tinder? De relacionamentos, né? Entra nos grupos, e você tá casado, e você não tá sabendo, aquela pessoa já tá te traindo, e aí você não tem paz, porque aí um dia você vê alguma coisa no telefone, e você fica, e ele anda na rua, ele olha pras outras mulheres, as outras mulheres olham pra ele também, e você fica naquela, você não tem paz, porque você acha que você vai perdê-lo a qualquer momento. Então você começa a ficar ciumenta, pegajosa, não tem paz. Eu, com meu marido, eu tenho paz. Onde eu tô, eu sei que, porque ele teme a Deus, não é porque ele me ama, sabe? Porque ele tem temor a Deus, e eu vejo o temor a Deus nele, então eu tenho paz. E, aliás, ainda que ele faça alguma coisa, eu ainda vou ter paz. Sabe por quê? Porque ele, se ele fizer, ele errou com Deus, mas eu não vou errar com Deus. Então, Deus vai me consolar, Deus vai me dar uma pessoa até depois. Se eu quiser, ele vai me dar. Então, ele vai cuidar de mim. Eu tenho paz. Eu tenho paz. E essa paz traz felicidade. Essa é a verdadeira felicidade. De repente, você é uma pessoa que não tem paz. Você tem medo do futuro incerto. Você é jovem, você fica aí pensando, Ai, será que eu vou ser feliz? Será que eu vou me casar? Será que eu vou ter uma carreira? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou poder ajudar meus pais? Será que eu vou poder me sustentar? E fica aquele medo, aquela insegurança. Você não tem paz. A paz verdadeira que vem do Espírito Santo habitando dentro da gente, que é assim, se você tem Deus dentro de você, quem vai ser contra você? Não tem inferno que possa vir contra você. Pode até tentar, mas não vai te vencer, não. Não vai te derrubar, não. Porque tem um gigante por trás de você te auxiliando. Então, isso traz paz pra gente. E é a felicidade. É a felicidade. Aquele versículo que a gente sempre ouve, que todo mundo ouve, que às vezes você até encontra aí por aí, em adesivos colados em algum lugar. Que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando você tem o foco em Deus, o resto, ele cuida de tudo. E aí é importante que você tenha esse contato com a palavra de Deus, porque você leu ali, ah tá, poxa, vou buscar Deus em primeiro lugar e o resto vai ser acrescentado. E conforme você vai lendo a palavra de Deus, essa promessa, ela vai se confirmando dentro de você, à medida que você vai se envolvendo com as coisas de Deus, que você vai lendo a palavra de Deus. Porque é aquilo, né? Você... A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais a fé se agiganta dentro de você. Então, foca nisso. Porque aí você não vai ter insegurança, você não vai ter medo, você não vai ter espaço pra dúvida. Você só vai ter espaço pra fé dentro de você. E aproveitando esse momento, eu gostaria de falar aqui sobre esse propósito que a FJU está vivendo, né? Que são os 365 dias com uma mensagem do Pão Nosso, que é esse livro aqui. Muito legal. E se você entrar lá no Telegram da Força Jovem, você vai observar que todos os dias pela manhã está sendo colocada ali uma mensagem. Um vídeo com uma mensagem de um pastor, do bispo, incentivando você a estar alimentando a sua fé. E realmente é um pão nosso, porque você assiste ali ou você lê no livro aqui, é um alimento diário pra fortalecer essa fé dentro de você.